Lá vem o suicídio, olha aí Olha aí Não, sai daí Vem aqui, olha É quando eu quero babalô, eu quero liberar É o meu, só meu, só meu Agora ele vai arrascar tudo É Felipe, é aqui com você É, Felipe, é aqui com você Agora eu vou ficar no outro lado Deixa eu ficar aqui, eu vou ficar aqui Você é noido, você é noido Aí é o pé pôde De novo, doido, só pra me filmar Aí é doido Aí é doido Aí é doido Aí é doido Aí tem pra lá, não tem Vai, vai Vai, vai E aí 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 Tirava Aqui ó É Wesley Vai triscando Deixa a caixa E aí Tu vai acabar o fim E aí Derretendo tudo slowly Lucas, olha o babalucos Descamão Eita miséria Eu tenho que ficar na sombra menino Eita miséria Olha o Igor Carroca, carroca Vai Para não poder cair Eita 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 Muito bem Olha o doido Paulinho Paulinho Eita 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 Cora! 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 E aí, olha o que está indo O bag, o bag Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Aê, para aqui! É do mesmo! Vai! Vem! Vem! O que é isso? Isso! Muito bem! Punido mal! E aí, Juninho! A beira aí, Juninho! A beira! A beira aí! Tá muito bem da rua! Arroja! Arroja, só pra ficar feliz! Vou pedir uma moto! Tu me passei mesmo no vídeo! E aí, o Alisson entrou aqui! Não tem nem empinar aí! Não tem nem empinar! Não tem nem empinar! Não tem empinar! Daí é de Bernardo! Não é nosso tumor, não! Não tem empinar! Não tem empinar! Não tem empinar! Original! Essa daqui é original! É! 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 E aí Obrigado.